É incrível como as pessoas precisam saber se estão indo bem. É incrível como a maioria das pessoas que eu trabalho e que eu vou para as empresas desenvolver, elas têm a necessidade de receber feedback. Fala líder, seja bem-vindo. E no vídeo de hoje eu estou um pouco afastado do canal aqui, fazendo várias mudanças, porque nós temos várias novidades, inclusive a sede nova da Acordar. Nós estamos indo para um lugar super bacana. Em breve vocês vão ver fotos do lugar, vai ser bem bacana. Mas hoje de manhã eu fui dar um treinamento às sete e meia da manhã numa empresa de vestuário e como foi falado a importância, como eu ouvi as pessoas dizendo assim, olha, eu preciso saber se eu estou indo bem, eu preciso saber se eu estou no caminho certo, eu preciso saber se o que eu faço, mesmo há tanto tempo, está do jeito certo. E se você está me assistindo no Instagram agora, vai para o YouTube para terminar de ver esse vídeo, beleza? Vamos lá. Feedback, o que isso significa primeiro? Feedback é uma palavra em inglês que tem como sentido retroalimentação. Para eu poder retroalimentar alguma coisa, eu preciso ter aprendizado. Júnior, você está com a cola? Estou, estou aqui com os meus post-its aqui. E eu já preparei mais dois vídeos, está tudo aqui espalhado no meu computador. Então eu preciso tirar um aprendizado de tudo o que eu faço. Quando eu tiro um aprendizado de tudo o que eu faço, eu consigo retroalimentar novos comportamentos para que eu tenha resultados diferentes daquilo que aconteceu e daquilo que me foi dado de feedback. Quero só fazer um parêntese aqui. Segundo o Geraldo Rufino, da JR Diesel, ele diz o seguinte, todas as vezes que uma pessoa vem falar comigo como uma crítica, eu até, eu não me preocupo que ele esteja me criticando. Eu presto atenção no que está acontecendo ao meu redor para que eu possa absorver aquilo ali e ver quais são as mudanças possíveis de serem feitas. Então presta bastante atenção porque pode ser que as pessoas se confundam na hora de dar feedback ou de falar do que está acontecendo ou de trazer uma correção como uma crítica. Isso pode ser uma interpretação ou pode ser um fato. Tudo bem, mas cabe a você ver qual é o sentido que você vai dar para isso. Quantas vezes eu devo falar a mesma coisa, Júnior, depois de um feedback? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Cara, você tem que falar sempre. Sempre. Ou até você entender que é o seguinte, olha, as regras da empresa, eu vou te falar como é que eu trabalho. Por quê? Porque senão o colaborador fica folgado também. Pode ser que você tenha alguém da sua equipe que ele fique aproveitando da sua bondade e acaba que não desempenha o papel dele. Então quantas vezes delimita, é você quem delimita quantas vezes você vai tratar o mesmo assunto com a pessoa. Se você der liberdade para ela tirar todas as dúvidas, para ela fazer checagem e se você faz follow-up com ela, não há necessidade de se preocupar com isso porque você está seguindo o passo a passo que todos os grandes autores, desde John Maxwell até o Goleman, enfim, até todos os grandes escritores que falam sobre liderança, eles falam a mesma coisa. Se você segue esse passo a passo de delegar, auditar, fazer follow-up e ajuste de melhoria contínua, você não tem essas preocupações. Por que as pessoas não mudam, Júnior? Essa é uma pergunta muito importante. Eu dou feedback, dou feedback, dou feedback e a pessoa não muda, a pessoa não muda. Cara, se você está esperando o outro mudar, você está ferrado. Cabe a você mudar, você que deve implementar novos comportamentos e entender o seguinte, quais são os possíveis treinamentos que eu posso dar para essa pessoa ou para a minha equipe para que eu possa desenvolver esse time. Então você tem que estar atento a isso aí. E acredite, as pessoas acabam que elas não mudam devido aos seus valores também. Se às vezes ela entender que aquela mudança, aquele comportamento novo vai romper algum valor, ela não vai entrar em ação. Ela vai deixar aquilo de stand-by e vai procurar outra solução. E se ela romper o valor dela para atender essa solicitação, ela vai ficar contraditória. Ela não vai ser verdadeira e ela não vai entregar no mesmo potencial, na mesma velocidade, na mesma força que ela poderia fazer. Às vezes eu vejo muitos potenciais sendo sabotados dentro das empresas porque aquela pessoa não sabe exatamente quais são os valores que estão impedindo ela de ir além. Recentemente, atendendo um executivo, nós chegamos à conclusão que o grande valor dela se chama respeito. E quais são os comportamentos que precisam acontecer para ela se sentir respeitada? E aí, eis que vem a grande sacada. Para eu me sentir respeitada, as pessoas têm que me ouvir, entender o que eu estou falando, obedecer o que eu estou falando e fazer de primeira vez tudo o que eu estou falando. Essa é uma regra super dura de valores. E aí, enfim, nós entramos com uma intervenção, conseguimos ajustar o significado do valor respeito e uma forma que ela pudesse se sentir respeitada. Se você quiser saber mais de como fazer isso, coloca nos comentários do vídeo aqui, Júnior, hashtag valores, que eu vou começar a produzir mais conteúdo sobre isso. No próximo vídeo, eu vou falar de, depois do feedback, como é que é a proporção dessas mudanças. Então, se você acompanha o canal aqui do YouTube, lembra de deixar um like aqui e já ir para o próximo vídeo daqui um pouco, onde nós vamos falar exatamente de que tamanho precisam ser as mudanças para que o feedback seja efetivo. Lembra de deixar seu curtir, compartilhar e a gente se vê daqui a pouco. Até mais!